Imagine você adoecer por conta do seu ambiente de trabalho. Bem, na teoria ele deveria estar adaptado às necessidades e limitações de cada trabalhador, proporcionando o bem-estar e o bom desempenho das funções do dia a dia. Mas na prática nem sempre é assim que funciona, e as consequências são doenças que poderiam ser evitadas com ações de ergonomia. Hoje o Ligado em Saúde conta o que é essa ciência e mostra como ela pode ser aplicada nos ambientes de escritórios. Vale a pena conferir. Para falar sobre a ergonomia, o Ligado em Saúde recebe o professor da UFRJ, José Orlando Gomes. Ele é presidente da ABERGO, a Associação Brasileira de Ergonomia, e presidente da ULAERGO, a União das Sociedades Latino-Americanas de Ergonomia. Tudo bem? Como vai, José Orlando? Prazer em te receber aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar definindo o que é ergonomia? Vamos lá. Ergonomia, na verdade, vem do grego, que é o ergos, né? Quer dizer trabalho e nomos, leis naturais. Ou seja, como é que a gente faz com que o trabalho seja realizado de uma maneira natural, não é? Especialmente porque o termo ergonomia surge pela primeira vez em 1857 na Polônia. Tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo. E vem para e passo com a sociedade industrial, não é? E esse polonês, o Jastembovski, foi o primeiro que formula um manifesto em que define os campos de aplicação da ergonomia. O que é interessante nesse sentido é que quando ele formula, não é? Em 1857, ele já fala das várias dimensões associadas à ergonomia. Por exemplo, ele fala da ergonomia física, ou seja, do nosso esforço físico no trabalho, esforço físico na agricultura, na indústria, enfim. Ele fala também da ergonomia, de dimensão, do raciocínio, que a gente também trabalha raciocinando, né? Isso a gente pode verificar a importância disso no trabalho dos pilotos, dos controladores de tráfego aéreo, por exemplo, não é? Quer dizer, ela já surgiu sendo assim mais abrangente, complexa, né? Não apenas esse sentido restrito que a gente está acostumado a ouvir da ergonomia. Exatamente. Eu acho que, na verdade, ela tem mais duas outras dimensões, que é a dimensão emocional, né? Ela tem a dimensão também organizacional. Porque se algo não está bem organizado, é evidente que eu vou fazer muito mais atividade do que normalmente seria necessário. Bem, é um tema bastante abrangente, né? A gente vai tentar focar um pouco no programa de hoje. Hoje, a gente, então, resolveu pegar esse lado, esse viés da ergonomia física, né? E a gente elegeu aqui o ambiente de escritório como sendo, digamos, um dos mais populares, né? Hoje, todo mundo, ainda que em casa, quem trabalha em casa, tem aquele computador, tem sua mesa. Então, a gente vai reproduzir aqui, José Orlando, um posto de trabalho como esse. E eu quero que você comente para a gente o que deve ficar, de que forma, qual é a forma certa, a postura, enfim. Vamos lá. A gente tem aí uma pessoa com uma cadeira, uma mesa, né? Um teclado, um mouse, o que normalmente acontece? A tela do computador. Vamos começar pela tela do computador, a altura da vista. Como é que deve ficar essa posição? Olha, muito bem colocado, porque nós temos, tanto nas escolas, nós temos nos bancos, nós temos na área de serviços, em geral, né? Nós temos esse tipo de posto de trabalho, que é muito pouco organizado, projetado ergonomicamente. Veja bem, a cadeira, esse apoio para os braços é fundamental. Os braços pesam. Se a gente não tem o apoio para os braços, o que acontece? Eu estou gastando energia à toa. Eu estou usando a minha estrutura muscular para segurar os braços. E tem muita cadeira que não tem braço, né? Cadeira, assim, de escritório. Muita, muita. É uma coisa, assim, absurda no Brasil. Nós, da ABR, que estamos em contato com os fabricantes de imóveis, né? Nós que somos solicitados o tempo todo para orientá-los nesse sentido. Há necessidade, então, de fabricar as cadeiras com o apoio. Certo. E quando a gente fala do cotovelo, né? Você falou que ele deve estar apoiado, mas ele tem que estar flexionado ou ele pode estar esticado? Ele tem que estar, normalmente, o que a gente diz, que é um ângulo de 90 graus, né? E dessa forma como está aí, não pode estar esticado. Uma das coisas, em qualquer posto de trabalho, a gente nunca trabalha com os membros superiores ou inferiores esticados. A gente tem uma área de trabalho, né? Que é essa curva que eu faço aqui com o braço e essa daqui. Quando eu manipulo, aqui tem uma área de intersecção. Todo posto de trabalho, seja ele no escritório, seja ele na indústria, não é? Na agroindústria. A manipulação tem que estar nessa área de intersecção. Que é o nosso centro ali, né? Isso, eu não tenho que ficar com o braço esticado aqui, com o braço esticado aqui, ou com o braço esticado aqui, para alcançar algum controle. Quer dizer, tudo que a gente precisa e que a gente mais usa nesse posto de trabalho tem que estar nesse círculo, nessa área. Isso, nessa área. Que é praticamente um triângulo, né? Que é esse movimento aqui, não é? Tudo tem que estar concentrado nessa área. E isso, normalmente, não está. Então, nesse caso, a posição que eu tenho que ter, eu tenho que estar lendo sem fazer a flexão, com a cabeça e pescoço, sem fazer a flexão. Então, eu tenho que estar lendo sempre aqui, num ângulo, ou um pouquinho mais baixo, um ângulo de 10 graus, em que o texto que eu estou lendo tem que estar. Quer dizer, a altura do texto tem que estar na altura dos olhos, é isso? Ou 10, 15 graus para baixo. Ele tem que estar compreendido ali. Sem que você tenha que flexionar o pescoço, nem para cima, nem para baixo. É isso. A gente tem um peso aí de 4, 5 quilos, não é? Imagina que eu estou flexionando aqui a cabeça, eu estou fazendo com que toda essa musculatura segure. É como se eu estivesse segurando um saco de 5 quilos de arroz. Eu vou me cansar. Isso, a gente se cansa. E, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não só no escritório, mas, por exemplo, os nossos filhos, quando estão estudando, né? As crianças, quando estão estudando, não conseguem ficar naquele posto de trabalho, porque ela se cansa. Na escola também se cansa. Então, com a introdução do computador na escola, isso tende, se não trabalhado a tempo, se não reprojetada as carteiras, certamente isso vai ter um problema. É, na verdade, você está adiantando as consequências por conta de que essas crianças estarem cada vez mais cedo, tendo em contato com esse posto de trabalho dessa forma. Agora, uma outra questão bastante importante, né, José Orlando, é o pulso. A gente colocou umas marquinhas amarelas ali, justamente, onde a gente deve ficar atento. Como ele tem que estar o pulso? Isso, ele tem que estar apoiado, né? Ele tem que estar apoiado para que você fique... Reto assim, porque tem gente que digita assim, ou às vezes o teclado está mais baixo. Na verdade, o teclado é um grande problema. Não foi solucionado. A postura natural, lembra que a ergonomia, leis naturais para o trabalho, o teclado deveria ser oval. Ele deveria ser assim. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Porque, olha, quando você faz, quando você faz esse movimento... É verdade. Ele é natural. Agora, quando você faz isso, você já sente essa musculatura. Então, na verdade, é uma nova tecnologia com velhos problemas. Há um fetiche em relação à informática, a tudo que a gente está vivendo. Mas nós que estamos aí trabalhando com as pesquisas e tal, temos o dever de orientar. Por enquanto, a entrada de dados é um problema. Nós temos algumas tentativas de teclados melhores e tal, mas não temos. Quer dizer, não chegamos ainda ao teclado. Claro, ao ideal, né? Mas, para ajudar, quer dizer, na verdade, eu tenho que ter esse apoio para liberar as mãos, né? Para ficarem digitando. Isso tem muito a ver com a altura da cadeira e da mesa também, né? Veja bem, é muito frequente, na maioria do imobiliário no Brasil, que ali a gente vê um canto vivo. Não pode ter um canto vivo. Porque se eu tiver um canto vivo aqui, vai estrangular a circulação. Quer dizer, bem ali onde está o sinal amarelo? Onde o pulso está encostando no fim da mesa. Exatamente. Isso é muito importante. Porque a gente acaba apoiando, né? Isso. Então, é muito importante que a família que vai comprar o computador, e a gente vê a disseminação do computador hoje no Brasil, tem que se preocupar com esse posto de trabalho. Eu sempre digo, né? Você não é o computador só, né? Quer dizer, você precisa criar um entorno para que seja agradável trabalhar ali. Claro. E nós estamos falando, por exemplo, outra coisa para os pés. A cadeira tem que ser regulável. Agora, se por acaso a gente não consegue comprar a cadeira regulável, né? Porque as medidas humanas, elas variam. Então, dentro da família, eu tenho um posto, um computador, às vezes é mais... São várias pessoas que utilizam. Então, a regulagem da cadeira tem que ser fundamental. Agora, me diga, a gente está chegando ao finalzinho, vamos dar uma corridinha só para... Pois não. Dá para falar de tudo que está aí marcado. Mas essa regulagem, ela tem que ter como objetivo o quê? Que esse ângulo das pernas seja esse 90 graus? Esse 90 graus nunca está pendurado, as pernas. Ah. Se não, a gente precisa de um apoio para corrigir, para apoiar. Quer dizer, os pés sempre apoiados no chão? Sempre apoiado. E o joelho formando 90 graus. Exatamente. Porque senão, você tem aqui, na parte inferior da coxa, se não tiver apoio, vai estrangular essa circulação aqui. Então, isso faz com que a pessoa não fique no seu posto de trabalho de forma agradável. E a longo prazo pode trazer essas consequências, né? As crianças nas escolas mudam de posição. E mudando de posição, faz barulho, faz ruído. Então, isso é muito importante também, né? Não tocar a parte superior da coxa no tampo da mesa, não é? Pelo mesmo motivo. Isso é fundamental. Para não comprimir. Essa iluminação, ela é muito importante, porque ela ajuda a olhar o que está sendo copiado, digitado. Mas, então, quer dizer o quê? Que a iluminação, ela tem que estar em cima do seu foco principal, é isso? Está em cima, por exemplo, se eu estou digitando um texto, tem que estar no texto. Porque, se não, se eu não tenho uma iluminação suficiente, qual é a tendência nossa? Aproximarmos. Se eu aproximo, eu vou estar, de novo, eu vou estar flexionando o tronco, o tronco é muito mais pesado junto com a cabeça, e eu vou estar tensionando, vou estar me cansando muito mais. E quanto a lombar? A lombar, ela tem que estar como? Encostada? Olha, na verdade, eu tenho que ter um apoio até a quarta lombar, no mínimo, não é? Que seria o quê? O meio das costas? Ou o primeiro terço das costas? Supinto, não é? Um pouco mais abaixo do meio das costas. Certo. É a quarta lombar. Precisa ter esse apoio. Sem apoio, não podemos trabalhar. Quer dizer, tem que estar encostado na cadeira e confortável. Tem que estar encostado. E tem que permitir que eu mude a postura. O mais importante nesse trabalho é que eu possa, na verdade, mudar a postura, me levantar. Isso é dito de uma forma geral. Por exemplo, no caso do trabalho em shopping, tem que ficar em pé o tempo todo. Não pode. Ela tem que ter pelo menos um banquinho para se apoiar, para mudar a postura. Quer dizer, alternar, né? A gente vai chegar lá. Agora que a gente já passou por esses elementos principais, depois a gente vai trazer essas outras questões, mas só no próximo bloco. Não sai daí que a gente vai continuar falando sobre a ergonomia. Obrigada em saúde. Volta já, já. Estamos de volta conversando sobre a ergonomia e a aplicação dela nos ambientes de escritórios com o presidente da ABERGO, José Orlando Gomes. Então, a gente conversou um pouco sobre a questão do posto de trabalho, né? Como que deve estar. Só que nem sempre a empresa permite que você consiga se adequar ou ela mesmo não promove essa adequação, né, Orlando? A gente tem um caso aqui de uma pessoa que sofreu por conta disso. Ela trabalhava num posto de trabalho que estava completamente ali inadequado para o que ela fazia. Vamos ouvir o depoimento dela. Eu trabalho numa empresa de grande porte e eu comecei o meu trabalho em 2001, fevereiro de 2001. Eu digito. O esforço é nas mãos, né, porque é um movimento repetitivo. Eu trabalho seis horas e vinte minutos. Eu trabalho todos os finais de semana, ou sábado ou domingo. Os feriados, eu trabalho todos os feriados. E quando precisa de uma hora extra, não sei o que. Antigamente eu até fazia, entrava na hora extra. Hoje em dia eu não posso mais. apropriado ao longo do tempo. Aí eu operei. Eu fiz cirurgia de síndrome do Carpe, nas duas mãos. Fiz duas tendinites. Tendinite dequervém. Fiz duas vezes. E agora eu devo fazer uma outra na mão esquerda. e fiz uma cirurgia de ombro também decorrente desses movimentos. Eu sinto dor durante o dia todo. Agora, o que acarretou para mim? Eu tenho dificuldades na minha casa desse tipo de movimento. Por exemplo, varrei uma casa, abri uma lata de condimentos, perdi a força nas duas mãos, que eu não tenho mais. Faço uso de medicação esses anos todos. Esse ano eu passei a usar uma medicação mais forte, por conta das dores, por conta das dormências que eu tenho quando durmo, das dores quando acordo e continuo trabalhando, esperando aí que a coisa melhore para mim, para os meus amigos que têm também o mesmo problema, e às vezes o problema é até maior. E vou aguardar. Nossa, uma situação séria, né? Ela já está ali, já teve a lesão, passou por cirurgias, continua nesse posto de trabalho inadequado ali. Existe uma legislação para isso? Existe, no Brasil existe. Tem a norma regulamentadora NR17, que todos podem acessar, está no site do Ministério do Trabalho, em que toca esses pontos, em que diz como tem que ser organizado esse posto. Então, na verdade, o que não há é fiscalização ou preocupação da empresa em se adequar. Na verdade, eu diria que o problema é até mais amplo. Eu acho que há um fetiche da sociedade em relação às novas tecnologias que cega que o computador, ele não existe sozinho. Ele existe para ser usado num posto de trabalho que tem que ser projetado conforme comentamos anteriormente. Ele não pode ser pensado sem isso. E, infelizmente, tanto os administradores, os engenheiros, para ter uma ideia, a disciplina de ergonomia está no currículo de uma única carreira de ergonomia, que é a engenharia de produção. Então, nós temos todos os outros engenheiros sem ergonomia. Então, eu acho que o problema começa na formação. Quer dizer, projetando espaços que não levam em conta a ergonomia. Claro, o administrador não sabe o que é ergonomia. Embora ele tenha disciplinas relacionadas a recursos humanos, ele não tem a capacidade de reconhecer e também de pensar o projeto desse posto. Infelizmente, a gente está dentro desse contexto. A legislação, ela existe. Há um esforço do Ministério do Trabalho. Nós temos auditores fiscais com doutorado em ergonomia. Eles estão fazendo um trabalho fantástico no Brasil, falando dessa necessidade. Mas, então, o que uma funcionária dessa poderia fazer? Elevar esse caso de antes? O que a gente tem que entender é que também não tem um número de fiscais suficiente para o número de imprensa. Embora tenha sido feito, ultimamente, um enorme esforço. Eu acho que o que tem que ser feito é que a disciplina e a ergonomia, na verdade, seja mais disciplinada para as outras carreiras, já na graduação, para alertar sobre isso. Que isso seja também ensinado nas escolas de primeiro e segundo grau, porque isso diz respeito à questão das crianças, das suas posturas. Ao primeiro sintoma de dor, tem que se buscar o médico do trabalho na empresa. Eu acho que temos que ter uma postura proativa, preventiva nesse sentido. Claro que tem que continuar a fiscalização, nós temos que melhorar, nós temos que ampliar esse processo. Mas o próprio funcionário também tem que ficar atento aos sinais do seu corpo, atento à sua saúde, para poder prevenir isso. Quer dizer, prevenir já não dá porque já veio o primeiro sintoma, mas, enfim, não prolongar aquele estado ali que está fazendo a lesão. Claro, mas nesse caso aqui, não é? É um caso agudo. A cirurgia é recomendada como o último recurso. Na verdade, é a prevenção nesse caso aqui. Porque, na verdade, além de ser um tipo de repercussão extremamente complicado, porque é a primeira doença profissional que não tem lesão. O chefe diz, mas não, você está fazendo cera. Quer dizer, que você não consegue enxergar a lesão. Você não enxerga. Você visualmente, você viu que ela não aparenta, não é? Ela tem uma visão super legal e tal. Está trabalhando no escritório, aparentemente esteticamente legal, mas ela não tem apoio. Você viu que ela digitava com os braços suspensos. E, na verdade, o que a gente sabe é que esse tipo de lesão, que, inclusive, era chamado muito de LER, né? Lesão por esforço repetitivo. E eu entendi que está havendo uma substituição por DORT, não é isso? Porque abrange um número maior de distúrbios, que é o distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Exatamente. É que é mais amplo, não é? Abrange mais tipos de lesões, enfim, de distúrbios mesmo. E eles são, muitas vezes, os principais causadores de afastamentos, de licença, enfim, de falta e da baixa produtividade. Que isso, sim, deveria até interessar também o empresário. Certamente. Eu acho que hoje você tem já uma consciência muito maior. Nós estamos discutindo com a Fiesp, com os sindicatos metalúrgicos do ABC, pensando em ergonomia como sendo uma boa economia. Porque quando o funcionário, ele deixa de vir trabalhar, o que acontece? Você reduz o efetivo, não é? Reduzindo o efetivo, você fica com a mesma carga de trabalho para menos trabalhadores e trabalhadoras. O que acontece? Nesse ambiente, alguém vai ter que digitar mais rápido. Alguém vai ter que fazer o trabalho de alguém que não pôde vir. Então, na verdade, você tem o efeito cascata, o efeito bola de neve. E isso acontece em todas as empresas desse país. Mas a gente vai ver um exemplo bom agora. Um exemplo de uma empresa que se preocupou com a saúde dos seus funcionários e colocou lá em prática a ginástica laboral. Vamos ver o que é isso. Bom dia. Nós vamos começar hoje o dia da postura. Então, eu vou em cada setor corrigir a ergonomia de vocês e depois vamos iniciar os exercícios posturais. Nós estamos aqui há três anos com esses serviços que foram solicitados em função de dores que os seus funcionários estão apresentando no setor. Então, a preocupação da direção é em manter o quê? A qualidade desses serviços. Então, procurou a escola de postura porque ela queria algo mais que apenas uma ginástica laboral. Então, nós temos o dia da postura e a ginástica postural que nós desenvolvemos com elas. Algumas são de caráter global, outras de caráter específico. Respira e solta. Muito bom! Para quê? Trazer para elas uma redução das dores, principalmente na coluna. Descontrair o corpo durante a atividade do trabalho. Saber posicionar seu corpo para que evite dessa forma que eles apresentam tensão ou má postura ao longo da vida deles na empresa. Porque quando você está trabalhando, principalmente no setor sentado e concentrado no monitor, você esquece sua postura. Então, nós estamos aqui o quê? Para lembrar, conscientizar e interromper em pausas regulares a tensão exagerada que vai causar patologias no futuro. Então, você prepara melhor o seu time. Ele fica mais disposto, tem mais atividade durante os serviços. O funcionário fica mais feliz porque ele encontra um ambiente que acolhe e, ao mesmo tempo, está preocupado com ele. Existe a preocupação bilateral entre empresário e funcionário. Essa troca de informações faz com que melhore o quê? O ambiente onde ele está trabalhando. Então, é fundamental esse tipo de atividade para melhorar o quê? A qualidade do ser humano. Porque o trabalho é passageiro, mas a qualidade é permanente. Eu acho que toda empresa deveria ter. Melhora muito o dia da gente, a gente trabalha com mais ânimo. Melhora bastante a nossa postura, o nosso trabalho aqui, principalmente à frente do computador o dia inteiro. Então, é bastante interessante esse trabalho da escola. E, sacode a poeira, vai! Em balança, em balança, em balança. Agora tem que cantar e mexer, né? E, sacode a poeira. Em balança, em balança, em balança, em balança. Olha, e rola até uma cantoria para dar uma relaxada, né? Sem dúvida. Eu diria mais do que isso. É importante que a gente incorpore no próprio software. O software diga quais os exercícios que tem que fazer. Olha, isso é interessante. Existe isso? Olha, isso está começando a ser feito. É uma excelente ideia. Claro, porque o problema é o seguinte. Como é que eu vou parar se eu tenho uma pressão para poder fazer o trabalho? Nós temos hoje os bancários. Como é que você tem, você para a fila para poder fazer o teu exercício? É, deveria haver, de repente, um revezamento, né? É por isso que a ergonomia tem uma visão sistêmica, não é? Então, nós temos que ter isso. Nós temos que ter também outros elementos, que é o projeto do trabalho. Quanto de trabalho foi colocado para cada um trabalhar? E isso é muito pouco trabalhado. E essa questão até da pausa, né? De quanto em quanto tempo você deve levantar? Isso também depende, né? Não, e o que é importante ali é que o funcionário tenha liberdade para mudar a postura, para dar uma caminhadinha. Mas, normalmente, tendo um posto de trabalho como um escritório, é importante de quanto em quanto tempo você levantar? Olha, não dá para você estabelecer porque você tem diferentes tarefas sendo feitas. A atividade é que vai dizer. Então, na verdade, você começa antes com um projeto da carga do trabalho, durante o trabalho. Se eu me sinto incômodo, se eu estou me sentindo com estrangulamento da circulação, começa a incomodar, eu levanto, dou uma caminhadinha. Agora, a legislação prevê a cada 50 minutos, 10 de descanso. Agora, seria legal que esse software, os softwares comerciais não incorporam. Então, essa medida é inócua. Por quê? Diz, mas dentro do próprio software não está incorporado. Então, eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais, precisa esclarecer, precisa ter o trabalhador tendo essa postura proativa, os sindicatos avançando para isso. E os próprios empresários, entendendo que uma boa ergonomia, na verdade, é dinheiro para o bolso dele e saúde para os trabalhadores. Que é o mais importante. Claro, claro. Está certo, José Rolando. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Espero que a gente tenha conseguido, então, passar essa mensagem da melhor forma para empresários, para trabalhadores, para que a saúde seja o objetivo principal. Eu que agradeço, em nome da Bergo e da Ula Ergo e esperamos, estamos à disposição para que a gente possa vir e ajudar a esclarecer uma temática tão importante para a sociedade brasileira. Está certo. Obrigada em saúde, agradece. A gente fica por aqui, mas o tema do próximo programa pode ser escolhido por você. Escreva para a gente, para o ligado, arroba, canalsaude.fiocruz.br Ou então ligue para o 0800-701-8122. Acesse também o nosso site, canalsaude.fiocruz.br E conheça toda a nossa programação. Eu espero você no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Tchau. 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 Tchau.